Olá campeões, muito bom dia, vamos acelerar? No banho de motores de hoje vamos ver que a picape Chevrolet S10 ganha câmbio automático na versão flex. Também vamos ver a força do turbo no motor 1.0 e ainda as estratégias, os planos da Kia para o Brasil e Uruguai. Tudo isso no banho de motores que já está no ar. E a Chevrolet coloca o câmbio automático também na versão flex da sua picape Chevrolet S10. E isso coloca na verdade mais uma opção para o consumidor, pois o câmbio automático já estava presente na S10 na versão turbodiesel. Agora a GM de olho nesse crescimento do consumidor, do mercado de picapes, que saiu de 8% de vendas de picapes nos últimos anos para mais de 13% nas vendas de picapes para o consumidor brasileiro, a Chevrolet coloca essa opção a mais, que é o câmbio automático para a versão flex. Então com isso consegue uma picape com preço mais competitivo, a partir de R$ 107 mil, Chevrolet S10 com câmbio automático e motor flex. Esse motor é o motor já conhecido da S10, o 2.5, 206 cavalos de potência. Ele acelera, por exemplo, de 0 a 100 km por hora em apenas 9,5 segundos. Esse câmbio automático é o mesmo já utilizado na S10 turbodiesel, de 6 velocidades. E só para lembrar, a S10 chegou ao mercado brasileiro em 1995 e por muitos e muitos anos foi a grande líder do mercado nacional de picapes. E ainda disputa essa liderança. E agora, claro, com a chegada de outros modelos como, por exemplo, as médias compactas a Fiat Toro e Renault Orochi, que tem crescido muito esse segmento, tanto é que hoje já representa 2,7 por cento das vendas de picapes no Brasil. Então o segmento de picapes está abrindo novos nichos, novos segmentos, novos mercados. E entre esses novos mercados está a chegada das versões flex com a opção do câmbio automático. Então a nova Chevrolet S10, motor 2.5, ao flex, câmbio automático, tração também, ou opção 4x2 ou 4x4. Então tudo isso para movimentar o mercado das picapes, que após o segmento dos SUVs, é o mercado que mais vende hoje o das picapes. Meus campeões! Vamos falar em tecnologia, em desempenho, em conforto, sofisticação? Pois é, as picapes também cada vez mais entrando neste mercado de proporcionar conforto, tecnologia, desempenho, sofisticação. Nós estamos aqui, ó, diante da Chevrolet S10, uma das mais consagradas picapes do mercado brasileiro e que agora chega com novidades na motorização flex, câmbio automático. Aqui conosco, nosso grande campeão, Nelson Silveira, diretor de comunicação GM América do Sul. Nelson, na verdade, o que representa, né, o câmbio automático nesta versão flex, uma picape tão consagrada como a S10? Presidente, essa já era uma demanda forte do mercado. A gente vem notando nos últimos 10 anos, a GM, a Chevrolet introduziu a picape flex, né, há 10 anos no mercado, foi a primeira picape flex do mercado. E na evolução, nesses últimos anos, a gente vem notando uma vontade cada vez maior do consumidor de ter o produto automático. A gente já oferecia o câmbio automático na diesel já há bastante tempo, você sabe, e o consumidor realmente demandava, começou a demandar o automático. Nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado e essa pesquisa mostrou que 87% dos clientes Chevrolet, tem interesse em comprar uma picape flex automática. Então, isso nos levou a desenvolver esse novo produto e oferecer mais essa opção na linha da S10, que é uma linha campeã no Brasil. Você que tem esse conhecimento, Nelson, né, dos Estados Unidos e Europa, são mercados já onde o câmbio automático consagradiz, diria já mais de 90%. O que você imagina para o Brasil? Você acha que o mercado brasileiro, quando é que vai chegar a um nível, assim, de termos realmente o câmbio automático praticamente em todos os modelos? Olha, eu acho que isso é uma tendência, Bresolinho. Veja bem, a Chevrolet tem investido muito, né, há muitos anos a Chevrolet oferece opções de câmbio automático nos seus veículos, mas foi agora, na renovação da linha, em 2012, nós introduzimos essa nova geração de transmissão de seis velocidades, que é uma transmissão excelente, uma das melhores do mercado, e isso ajudou a popularizar a transmissão automática. Então, hoje você tem, desde o nosso Onix de entrada, até os carros mais sofisticados da linha, você tem a opção do câmbio automático em toda a linha. E já é uma tendência, realmente, do câmbio automático se tornar predominante. Por exemplo, no caso do Cruze, é 100% automático. Cobalt e Spin também, hoje, majoritariamente, a maior parte dos carros que nós vendemos já são automáticos, Então, é uma tendência, realmente, crescente. Nas picapes, isso também está se verificando e, certamente, vai se verificar com a Flex. Nós estamos imaginando aí que, mais ou menos, 85% das picapes Flex que vamos vender será com câmbio automático. Então, é uma tendência, realmente, e a gente imagina que isso vai evoluir muito rapidamente. Em muito pouco tempo, nós vamos ver aí o câmbio automático dominando o mercado brasileiro. Vocês vieram um ano 2016 interessantíssimo, né? De muitas novidades, muitas apresentações, muitos produtos. Vocês começam agora, 2017, já mostrando atrações, já com linha 2018, né? Mas, o que vocês estão projetando para este ano? Em termos de novidades, produtos? Sei que já tem produto confirmado, mas que vai demorar uns meses ainda para chegar. Qual é a estratégia para 2017? Olha, como você bem lembrou, a Chevrolet lançou 12 novos modelos no ano passado. Ou seja, foi realmente uma blitz de lançamento que, praticamente, todos os meses, nós nos encontramos para conhecer novos modelos da Chevrolet. A gente está investindo aí 13 bilhões de reais no Brasil, de 2014 até 2019 e 2020. E esses investimentos estão sendo aplicados aí na renovação da linha, na introdução de novas tecnologias. Nós lançamos o que nós chamamos de conectividade total nos modelos da Chevrolet, que é a conjunção do sistema MyLink multimídia, né? Em que você pode conectar o seu celular com o sistema de multimídia do carro e o All Star, que é o anjo da guarda do motorista. Então, nós chamamos de conectividade total Chevrolet, porque na Chevrolet você pode trazer o seu celular para dentro do carro e o seu carro para dentro do celular. E a gente não pode parar, quer dizer, claro que não vamos ter o mesmo número de lançamentos que tivemos no ano passado, porque renovamos praticamente toda a linha, mas já temos novidades com a S10. Você já sabe que nós estamos preparando aí o lançamento do novo Equinox, que é o modelo que vai substituir o Captiva, um SUV compacto médio, totalmente novo, que foi construído agora totalmente novo e já começa a ser vendido nos Estados Unidos e vai chegar em breve no mercado brasileiro. E nós vamos ter mais algumas novidades por aí. Aguardem! Tudo isso para acelerar, digamos, para manter a liderança do mercado brasileiro? Sim, nós temos, realmente, pretendemos manter essa liderança. É uma liderança já que entra no seu segundo ano consecutivo, né? O Onix, terceiro ano consecutivo de liderança. O Onix continua crescendo em vendas, o Onix está absoluto realmente na liderança. A Chevrolet também está se distanciando da concorrência na liderança do mercado. Continuamos com foco no varejo, ou seja, nós estamos vendendo. É uma liderança conquistada de forma orgânica, não é uma liderança que a gente consegue com incentivo de venda. É o consumidor final realmente comprando os carros da Chevrolet. Então, realmente, a gente imagina que, com todas essas novidades, com toda essa tecnologia, a gente vai conseguir realmente manter a Chevrolet como líder no ranking de vendas no Brasil. Maravilha! Para isso que estão acelerando essas novidades aqui. Obrigado, campeão Nelson Silveira. Tudo de bom. Prazer enorme falar contigo sempre. E continue com a gente. Vamos acelerar mais atrações aqui no nosso Band Motores. E aí vamos agora pisar no freio para um breve intervalo, mas não saia daí, pois na volta vamos falar também dos projetos Kia, seja Brasil, seja Uruguai. E aí vamos agora pisar no freio para um breve intervalo, mas não sai daí, pois na volta vamos falar também dos projetos Kia, seja Brasil, seja Uruguai.